Posso? Posso? Então, Nalu. Vamos conversar um bocadinho? Bora lá, bora lá. Estás pronto? Sim. Certeza? Sempre pronto. Nalu, fizemos aqui uma surpresa no átrio dos vossos quartos. Estava em giro? É, acho que é. Acho que é visível nas nossas caras a felicidade que foi. Para mim, neste. Neste não estive, mas para a maior parte dos jogadores que estiveram nas duas, acho que é visível a felicidade que foi ganhar estes dois troféus. Me dizem muitas vezes que no futebol há muito pouco tempo para celebrar vitórias e chorar derrotas. Sim, sem dúvida. Acho que a partir do momento que entramos naquele autocarro para voltar para o hotel, o nosso foco já era no próximo jogo e crescer com aquilo que vivenciámos no jogo de ontem e agora, sexta-feira, dar tudo para ganhar o próximo jogo. Ganhámos muitas coisas ontem, apesar de não termos ganho no jogo em si. Ganhámos muitas coisas. Já tinha feito o Mundial eu e sabia que o primeiro jogo é sempre um jogo difícil para nos ambientarmos também a nós próprios e o segundo jogo é sempre melhor e eu acredito que o terceiro ainda vai ser melhor e esperemos por aí em diante. Por acaso, ontem tivemos a oportunidade também de falar com o Jota e neste Europeu, na Finlândia, no segundo jogo da fase de grupos, também perdemos com a Itália e acabamos por encontrar a Itália na final e toda a gente sabe como é que acabou. Ele disse, não sei se vai ser assim que vai acontecer ou não, mas nós não estamos de todos animados com isto. Sim, é como eu disse, estando tudo em aberto, estando os jogos a correrem-nos bem, apesar do resultado sabemos que temos de confiar naquilo que treinámos, naquilo que fazemos no dia-a-dia e focar-nos nisso para no próximo jogo conseguirmos materializar e fazer um resultado positivo para nós e passar à próxima fase. Nós temos três pontos, a África do Sul é a única seleção do nosso grupo que ainda não tem nenhum, mas não quer dizer nada, eles certamente lutarão ainda por fazer pontos, por fazer três pontos que tanto ambicionam, mas nós vamos lutar por nós, vamos lutar por aquilo que queremos e desde o primeiro minuto não vamos querer permitir que eles sequer pensem em vencer o jogo. Acho que o povo português, apesar da qualidade que temos, mantém sempre os pés bem assentinhos no chão, as expectativas lá em baixo, mas nós já demos provas que conseguimos conquistar a Europa, porque conseguimos orgulhá-los por aquilo que fizemos e continuamos a fazer e agora queremos sempre mais. Somos um povo que busca sempre mais, que quer sempre mais e por que não? Por que não sonhar em conquistar um Mundial, mas para isso temos que trabalhar muito, temos que correr muito, que lutar muito e dar muito caminho pela frente. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos lá.